E aí pessoal, beleza? Estão de volta mais um vídeo, Destiny 2 Dessa vez vamos fazer a jornada Vasculianas Estrela 3 Colete inclinações de Atlas Em Rhea Silvia E no Refúgio do Araalto Bora lá Vamos pegar as 5 Atlas, bora Olha, está cavogando aí Bora Opa O primeiro vai estar aqui embaixo na ponte Aqui Aqui está a primeira Está lotada por aqui na ponte Beleza Olha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a ilhação. Segunda. E tá. E tá. Agora para o terceiro. E tá. A atualização da próxima. Ok. E aí. 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 Para a localização. E aí. E aí. E aí. E aí. Se inscreva. Se inscreva no canal.